O rompimento de fios de telefonia da região do bairro Água Verde, em Curitiba, gerou uma grande confusão no trânsito da Avenida República Argentina hoje de manhã. Uma das pistas da canaleta dos ônibus ficou completamente interditada, o que gerou uma longa fila de biarticulados. Muita gente se atrasou na chegada ao trabalho. A situação só se normalizou depois das 9 da manhã.